Políticos, amigos e familiares foram prestar a última homenagem a Plínio de Arruda Sampaio. Pelo menos mil pessoas estiveram no cemitério Araçá, na Zona Oeste, em São Paulo. Transparência. E o Plínio, como eu vejo a todos, pelo exemplo que deu a toda a sua família, tão querida, Marieta, seus seis filhos, mas para todos nós que, como eu, tiveram a oportunidade de conhecê-lo bem, interagir. Para mim, ele foi como um irmão maior. Nessas seis décadas de política, Plínio se notabilizou por batalhar pelas reformas de base no governo de João Goulart. Depois, ele foi para o exílio, no Chile e Estados Unidos. E quando voltou para o Brasil, ajudou a fundar o PT. Nos últimos anos, o político mudou para um novo partido, o PSOL. Plínio morreu aos 83 anos nesta terça-feira. Ele estava internado há mais de um mês no Hospital Sírio-Libanês, tratando um câncer ósseo. No próximo dia 26, ele completaria 84 anos. O ex-deputado federal deixa a esposa e seis filhos. Plínio foi um grande símbolo da luta por justiça e igualdade. Ele dedicou toda a sua vida a essa luta contra a opressão, contra a discriminação, contra a pobreza, em defesa das pessoas. E nós do PSOL temos muito orgulho de ele ter escolhido o PSOL como seu partido nesses últimos anos da sua vida. Plínio! 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 Plínio!